O curta-circuito está de volta ao Cine Humberto Mauro e o tema deste ano é mulheres transgressoras no cinema brasileiro. A programação está recheada. Hoje serão exibidos dois filmes com bate-papo após a sessão com as diretoras e a gente conversou com as curadoras da mostra para trazer as novidades para você. A gente está chegando na segunda sessão da 24ª Mostra Curta-Circuito. Esse ano é especial sobre mulheres transgressoras no cinema brasileiro. É uma edição muito querida para a gente. São filmes feitos por mulheres durante a ditadura militar. Fala um pouco desse processo durante a ditadura militar nos anos 70, 80 no Brasil, onde poucas pessoas conseguiam realizar seus filmes e pouco menos ainda as mulheres. Mas aí a gente vai ter um grupo de cineastas realmente muito incrível fazendo seus filmes. A sessão dessa semana vai ser muito especial porque a gente vai contar com a presença das filmes realizadoras. Os filmes vão ser Histerias, que é um curta-metragem, de 1982, dirigido pela Inês Castilho, e Mar de Rosas, que é um grande clássico do nosso cinema, né, do cinema de mulheres, Danna Carolina, que é de 1977. Então fica o nosso convite a todos que o Curta-Circuito, no dia 30 do sete, vai exibir Histerias e Mar de Rosas. Esperamos todos lá!